Amigos, sejam bem-vindos a mais este importante estudo da série Preparação para o Tempo do Fim. Lembrando que este material é um suporte para o estudo da lição da Escola Sabatina. Para este quarto estudo temos o tema Salvação e Tempo do Fim. Por que é importante falar de salvação em relação ao Tempo do Fim? Primeiro porque sabemos que no fim apenas dois grupos estarão diante de Deus. Um grupo perdido e um segundo grupo de pessoas salvas que experimentaram a graça de Cristo, foram justificadas e são então cidadãs do reino de Deus. Então o Tempo do Fim na Palavra de Deus está diante de nós como um anúncio, uma previsão daquilo que Deus vai fazer a esta terra nos últimos dias. Sendo que quando a Bíblia fala do fim, está falando do fim para o pecado, para o mal, mas não necessariamente o fim para o planeta Terra, para a vida, porque a Terra será renovada e terá um novo início. E as pessoas que recebem Jesus em sua vida também passam por um processo de renovação e o fim então será o momento de um recomeço, uma nova etapa na existência. Como nós podemos ter certeza da salvação enquanto encaramos a realidade do Tempo do Fim? Então esta é uma questão muito importante na vida cristã, na Palavra de Deus, na vida religiosa como um todo. Nós não podemos enfrentar o Tempo do Fim, as questões escatológicas e proféticas da Bíblia, sem que nós tenhamos certeza da salvação. Do contrário, as profecias nos trarão apenas ansiedade, temor e insegurança. Portanto, o objetivo deste estudo é tratar acerca de como nós podemos ter certeza e convicção de nossa salvação. Bem, o verso para memorizar deste estudo está em 1 João capítulo 4, versículo 10, que diz assim, Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Bem, o ser humano sempre esteve ansioso por se sentir aceito por Deus. E em geral, nós, ou todas as pessoas, pensam, o que eu preciso fazer para ser aceito por Deus? Na verdade, a aceitação é algo que mexe realmente com a nossa psique, com o nosso sistema emocional. As pessoas estão dispostas a fazer muitas coisas para se sentirem aceitas pelo grupo, desde mudar seu figurino, sua vestimenta, mudar o corte de cabelo, usar joias, pinturas, fazer até marcas no corpo. São medidas e atitudes que as pessoas tomam para serem aceitas por um grupo. Mas e diante de Deus, será que existe uma expectativa de sermos aceitos? Sim, certamente. Ao longo, na verdade, de toda a história humana, as pessoas buscaram uma convicção, uma segurança, uma certeza de que Deus ou os deuses em que elas acreditavam, as aceitavam. Nas religiões antigas, eram comuns os sacrifícios rituais. Pessoas que se dispunham a sacrificar bebês, às vezes seus próprios filhos, para tentar granjear o favor das divindades. E as religiões que promoveram sacrifícios de pessoas, além de animais, são muitas e algumas existem até hoje. Mas por que o sacrifício? É uma tentativa de conquistar, de granjear, de ter a aceitação ou o favor do poder divino. Mas próximo de nós, na Idade Média, muitos cristãos impunham sofrimento a seu próprio corpo, como forma de conseguir conquistar essa segurança, essa certeza de ser aceito por Deus. Bem, então, a aceitação diante de Deus, a convicção de estar aprovado, justificado diante do juízo de Deus, é algo que realmente mexe com o ser humano. Porém, nós, em geral, pensamos, o que eu preciso fazer para ser aceito? Eu preciso fazer algo primeiro e depois Deus me aceita, depois Deus me dá a certeza da salvação? Bom, esta é, em geral, a ordem em que as pessoas entendem que as coisas funcionam. Porém, o versículo que acabamos de ler diz exatamente o contrário, porque o apóstolo diz assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus primeiro, mas em que Ele nos amou. E então, o amor de Deus é o princípio de tudo. É por causa desse amor que Ele enviou o Seu Filho. E é por causa da vinda de Seu Filho, do sacrifício de Seu Filho, que nós temos a segurança de que somos aceitos por Deus e de que podemos ter a certeza da salvação. Bem, a senhora Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, fala para nós acerca desta questão. Como é que nós podemos ter certeza de que Deus nos aceita? Como é que nós podemos ter certeza de que estamos salvos? Nós precisamos de conhecer a Deus. E ela nos fala acerca do conhecimento de Deus. Então, neste livro Desejado de Todas as Nações, na página 22, ela diz que a terra se obscureceu devido à má compreensão de Deus. E então diz ela, para que as tristes sombras pudessem se iluminar e para que o mundo voltasse para o Criador, era preciso que se derrubasse o poder enganador de Satanás. Bem, então ela está dizendo para nós que Satanás investiu uma campanha tentando denegrir, manchar, macular o caráter e a imagem de Deus. Então, está também dizendo ela que esta campanha deu certo no planeta Terra. E as pessoas têm não só muitas dúvidas, questões acerca do caráter de Deus, como na verdade elas têm suspeitas acerca de Deus. Não é incomum as pessoas que têm medo de Deus. Por que alguém teria medo de Deus? Porque muitos conceitos equivocados acerca de Deus são transmitidos, são cultivados, e as pessoas têm o seu relacionamento com Deus alterado por esses conceitos equivocados. Então, está dizendo a autora de O Desejado de Todas as Nações que as artimanhas, os conceitos errados que Satanás promove acerca do caráter de Deus precisam ser desfeitos. Mas como é que nós podemos desfazer esses conceitos? Bem, nós só temos uma chance, que é buscar conhecer a Deus em sua palavra. Qual é o supremo objetivo da palavra de Deus, das escrituras sagradas? Eu tenho aqui a Bíblia de Estudo Endrios, que é uma boa opção para o estudo da palavra de Deus, com não só o texto bíblico, mas algumas notas, muitas notas explicativas e contextuais para você entender o que a Bíblia está dizendo. Então, qual o objetivo supremo da palavra de Deus? É revelar o caráter de Deus, sua natureza, aquilo que Ele pensa acerca de nós, como suas criaturas, seus filhos. revelar os planos que Deus tem para este planeta e para a raça humana. Portanto, se você deseja conhecer a Deus, as escrituras sagradas são o caminho para essa experiência de conhecimento. Bem, e o que as escrituras nos dizem acerca de Deus? Eu vou mencionar alguns textos bíblicos que nos ajudam a entender um pouco acerca do caráter de Deus. Inicialmente em Gênesis, capítulo 6, nós temos o relato de Noé e o Dilúvio. Então, no capítulo 6, versículo 5, diz assim, Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado, porém, Noé achou graça diante do Senhor. E então diz, Noé era um homem justo e íntegro. Bem, então, esse texto está dizendo para nós que Noé, o único sobrevivente com a sua família, no evento do dilúvio, era um homem íntegro e reto. Era uma pessoa correta. Mas antes que a Bíblia nos informe acerca dessa condição social e religiosa de Noé, o texto bíblico diz que Noé achou graça diante do Senhor. Essa expressão pode ser traduzida também assim, que Noé foi alcançado pela graça. Noé obteve, alcançou graça diante do Senhor. Ou seja, ele foi despertado para a bondade de Deus e ele entrou, então, em relacionamento com Deus a partir desta compreensão dele acerca da bondade de Deus. E só depois de a Bíblia mencionar da experiência de Noé com a graça é que, então, ela diz que Noé era um homem justo e íntegro. Bem, este texto nos coloca diante da realidade de que a nossa vida, qualquer tipo de atitude, de ação, de mudança que tenhamos, precisa isso ser precedido de uma experiência com a graça de Deus. E o que a Bíblia nos diz é que Deus é gracioso. A sua graça está à nossa disposição. Bem, além desse texto, nós temos inúmeros outros, mas eu quero mencionar a fala de Deus com Moisés no Monte Sinai. O povo de Israel era cativo no Egito e Moisés estava num período de afastamento do Egito por causa de questões complexas nas quais ele se envolveu lá. Então, Moisés passou mais de cerca de 40 anos no deserto de Midian e ali Deus lhe apareceu e falou com ele. Então, veja nessas palavras como Deus revela os seus sentimentos, a sua atitude em relação aos filhos de Israel. Então, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7 e 8, diz assim, disse o Senhor a Moisés, agora as palavras de Deus, certamente vi a aflição do meu povo e ouvi o seu clamor, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci para livrá-lo. Bem, então esse texto nos mostra que a ação de Deus para atender, para socorrer, é precedida da sua atitude de acompanhar, de ouvir, de estar atento, né? Atitudes que mostram a graça e a bondade, a solicitude de Deus para com o sofrimento do ser humano. Então, os israelitas estavam cativos no Egito, eles estavam sob pesada servidão, porém Deus não os havia esquecido. Ao contrário disso, o texto diz que Deus via a aflição dessas pessoas, Ele ouvia o clamor delas e Ele conhecia o seu sofrimento, no sentido de que Ele participava das experiências dos israelitas. E por causa, então, desse sentimento do coração de Deus em relação a seus filhos, Ele diz, por isso eu desci para livrar. Bem, muitas pessoas têm a impressão de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus apenas de justiça, é um Deus que se ira, mas não um Deus de graça. Essas duas passagens nos colocam diante da realidade de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade. Bem, então, assim, nós podemos conhecer a Deus na medida em que estudamos a sua palavra, podemos conhecer o seu caráter. Aí, ao longo das Escrituras, no Antigo Testamento, nós temos inúmeras revelações da graça de Deus. Eu quero citar alguns salmos para você. No salmo 6, versículo 4, nos diz assim a palavra de Deus, Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua graça. Bem, quando a Bíblia se refere à graça, está falando da disposição natural que Deus tem de atender, de ser bom para com as suas criaturas. E os salmos estão cheios desta mensagem. No salmo 13, versículos 6 e 7, a Escritura diz, Bem, então, estas palavras são surpreendentes ao considerar que, para muitas pessoas, o Deus do Antigo Testamento é um Deus apenas de justiça, um Deus irado, um Deus cruel. Pelo contrário, o que a Escritura está dizendo para nós aqui, é que Deus, no Antigo Testamento, já se manifesta como um Deus de graça e de bondade. Ainda no salmo, no salmo 86, versículo 5, nós lemos, Mas tu, Senhor, és Deus cheio de graça. Esta era uma expressão impressionante e completamente nova e inédita no mundo antigo, porque os deuses não eram cheios de graça. Os deuses estavam sempre na expectativa de receber algo das pessoas, assim elas criam, para que então eles se mostrassem de alguma forma favoráveis. Mas, ao contrário disso, a Bíblia diz que o Deus que se revela através das Escrituras é um Deus cheio de graça, pleno de bondade. Bem, isto nos dá absoluta segurança ao nos aproximarmos de Deus e isto nos permite entender que nós podemos ter certeza de que somos aceitos, uma vez que somos amados. E se somos amados, podemos ter a certeza da salvação. Bem, então, Deus, no Antigo Testamento, é também um Deus de graça. Eu quero mencionar ainda dois textos dos profetas. Isaías, por exemplo, no capítulo 60, versículo 10, ele diz que Deus, no seu furor, castiga, mas, na sua graça, ele tem misericórdia dos seus filhos. Então, o que pode provocar o furor de Deus? Apenas uma atitude, é quando o ser humano se rebela contra Deus, é quando ele desafia a Deus. Então, diante desta atitude, a ilha de Deus se acende, como se Deus reagisse a esta atitude de desafio por parte da criatura. E, nesse momento, então, a graça de Deus pode entrar em ação desde que o pecador se arrependa e busque a misericórdia e o perdão divino. Bem, a graça está, portanto, revelada ao longo de todo o Antigo Testamento. O Deus que as Escrituras nos apresentam é um Deus de bondade. Nós podemos também nos lembrar ainda de Oseias, o profeta Oseias, em cuja vida a vontade e a mensagem de salvação por parte de Deus se manifestam na sua plenitude. Oseias 2, versículo 14, lemos as seguintes palavras. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Bem, aqui nós temos uma espécie de parábola, porque a relação de Oseias, o profeta, com a sua esposa, se torna uma forma de exemplificação da relação de Deus com a nação de Israel. Então, a esposa de Oseias se desviou do seu lar, da sua fidelidade para com o esposo, e, nesse sentido, ela representava a nação de Israel, que também se desviava após os deuses falsos em desobediência ao Deus verdadeiro. Então, Deus se refere a Israel com essas palavras, dizendo que iria atrair Israel ao deserto e, então, lhe falaria ao coração. Bem, o deserto na Escritura tem dois sentidos principais. Primeiro, o deserto é um lugar de sofrimento, é um lugar de aridez, de calor e frio, é um lugar de ausência de vida. Então, o deserto é um lugar de provação. Porém, o deserto na Escritura também é lugar de intimidade, porque, muitas vezes, é apenas na provação, é somente na provação, em que o ser humano rebelde se torna sensível, outra vez, à fala de Deus. Então, quando Deus diz que vai levar Israel ao deserto e lhe falará ao coração, Ele está dizendo que algum sofrimento, alguma situação difícil que viesse, poderia ser um momento para que o coração se abrisse e pudesse, então, ouvir a palavra de Deus outra vez. Bem, então, como nós dissemos no Pentateuco, nos Salmos, nos Profetas, Deus se revela como um Deus de graça, um Deus de bondade. Um Deus salvador, que antes de esperar qualquer atitude de nossa parte, que possa grandear, conquistar a sua simpatia, Ele nos ama primeiro. E depois disso, nos chama, então, para uma relação de salvação com Ele. Bem, o que dizer do Novo Testamento? Como é que nós podemos, ou como é que nós percebemos Deus no Novo Testamento? Jesus Cristo é a imagem de Deus, é a revelação principal, primordial de Deus, e esta revelação é feita no contexto do Novo Testamento. Então, nós vamos ao Evangelho de João, e ali lemos, no capítulo 1, versículo 14, as seguintes palavras. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Bem, então, a Escritura está dizendo que o Criador, o Deus Eterno, que aqui é nomeado como o Verbo, o Verbo de Deus, veio ao nosso mundo, entrou na nossa realidade, assumiu a nossa condição humana, e ao fazer isto, as pessoas puderam perceber nele um Deus cheio de graça. Porque em todas as suas relações, em todos os seus contatos, Jesus Cristo manifestava graça, bondade e misericórdia. Diante de pessoas necessitadas, diante de pessoas doentes, diante de pessoas que padeciam de algum tipo de deficiência, de privação, a solicitude de Jesus era sempre a nota tônica das suas ações e suas palavras. Então, por isso o Evangelho diz que, tendo habitado entre nós, nós pudemos vê-lo como um Deus cheio de graça, cheio de bondade. Bem, além disto, o Evangelho de João nos diz que Jesus não somente era cheio de graça e de bondade, mas que ele era a manifestação plena do caráter de Deus diante dos seres humanos. E, em uma ocasião, o discípulo Filipe chegou para Jesus e disse, Senhor, o Senhor poderia nos mostrar o Pai e isso nos basta? Esse relato está em João 14, versículo 9. Bem, a isto Jesus então reagiu, dizendo, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tem desconhecido? Quem vê a mim, diz ele, vê o Pai. Bem, então, se Jesus foi esse Deus cheio de bondade, um Deus solícito, um Deus misericordioso, além de poderoso para salvar, para atender, para socorrer, então, ele mesmo vem e diz, Aquele que vê a mim, vê o próprio Pai. Porque entre ele e o Pai há uma espécie de jogo de espelhos. Quem conhece a Cristo, conhece o próprio Pai. Bem, assim nós podemos então concluir que, ao longo da Escritura, nós temos uma revelação da pessoa e do caráter de Deus que não nos confunde. Deus é Deus de graça, é Deus cheio de amor e de misericórdia, do início ao final da Escritura. Você poderia perguntar, e quanto ao Espírito Santo? Seria também o Espírito Santo cheio de graça, de bondade, de amor? Bem, a Escritura responde para nós. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Aí ele diz, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Bem, então a mesma solicitude, o mesmo amor e a mesma graça, manifestados no Deus do Antigo Testamento e em Jesus Cristo no Novo Testamento, são também manifestados na pessoa do Espírito Santo. Porque aqui a Escritura está dizendo para nós que o Espírito Santo intercede por nós. Ele trabalha por nós, ele se empenha por nós. e diz ainda o texto bíblico que ele faz isso com gemidos inexprimíveis. Ele nos assiste em nossa fraqueza, em nossas dificuldades, em nossos desafios. Ele é um companheiro, é um consolador que Jesus enviou após a sua partida. Bem, e nessa mesma linha de pensamento, o apóstolo Paulo ainda diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, falando sobre o Espírito Santo, ele diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Então o apóstolo nomeia várias virtudes, mas a primeira delas que qualifica o fruto do Espírito é o amor. Então se a presença do Espírito desperta ações de amor, é porque o Espírito tem o amor na sua própria natureza. Então toda a trindade, todo o céu, é revelado para nós a partir dessa perspectiva. E nós podemos nos sentir inteiramente seguros, convictos, de que somos aceitos, porque somos amados. Como é que você pode ter certeza de sua salvação? Estudando a palavra de Deus, para conhecer o caráter de Deus. Então é esse Deus que nos oferece salvação. E se você está ligado a esse Deus, você não precisa temer, você não precisa estar ansioso, você não precisa estar inseguro diante do tempo do fim, diante da consumação de todas as coisas. Porque quem está com esse Deus está seguro. Veja o que Paulo fala ainda, Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Deus não só é cheio de bondade, mas Ele tem também um manancial de graça, capaz de nos redimir, de nos libertar dos nossos pecados. De forma que podemos ser apresentados diante de Deus, através dEle, como se nós nunca tivéssemos pecado. Bem, então o estudo desta semana trata com a certeza da salvação. A convicção de que nós somos aceitos e amados por Deus. E esta convicção nós extraímos do fato de que o Deus que se revela nas Escrituras é um Deus de amor. Então aquilo que muitas vezes você pensa que Deus exige de você, justiça, obediência, retidão, isto é o que Ele oferece a você. Quando você pensa que precisa fazer algo para que Deus ame você, para que Deus te aceite, o que a Escritura está dizendo é que antes de que você faça qualquer coisa, Deus já fez por você e Ele manifesta o seu amor e a sua graça, de forma que você possa se sentir seguro nele. Eu gostaria de finalizar então este estudo com uma menção a uma pessoa que também sentia tremenda insegurança de sua salvação. Eu estou falando de Ellen White e quando ela era uma menina já era uma serva de Deus. Ellen White foi criada na Igreja Metodista e na Igreja Metodista ela havia aprendido sobre a salvação e especialmente dentro desse tópico de salvação ela tinha sido ensinada de que para que a pessoa se sinta aceita e convicta de sua salvação ela precisa ter a santificação do Espírito. E na compreensão metodista daquele tempo, a santificação do Espírito era algo que a pessoa sentia no seu corpo. Então ela tinha uma espécie de confirmação de caráter mesmo emocional e diante disso ela então se sentia inteiramente garantida a pessoa diante de Deus. E Ellen White então cresceu nesse ambiente em que as pessoas buscavam fazer, viver, agir de determinadas formas diante de Deus a fim de alcançar esta bênção, esta confirmação de sua salvação. Bem, então, ainda adolescente, Ellen White teve contato com a pregação de Guilherme Miller acerca da volta de Jesus. E ela ficou extremamente encantada com os estudos proféticos feitos pelo pregador Guilherme Miller. Ela chega a dizer que os dias mais felizes da sua vida foram aqueles em que ela viveu na expectativa de ver Jesus voltar pelo ano 1843-1844. Porém, apesar dessa expectativa, houve um período de extrema ansiedade por parte de Ellen White. E ela então se debatia desde os 12, 13 anos de idade, diante de Deus, buscando a certeza da sua salvação. E ela descreve em alguns de seus livros, especialmente no Testemunhos para a Igreja, no volume 1, nas primeiras páginas, nas primeiras 20 ou 30 páginas, um pouco dessa experiência. Então, ela diz claramente que muitas vezes ela se sentia extremamente aterrorizada diante do pensamento da volta de Jesus, sem ter a certeza da sua salvação. E ela orava e buscava a Deus intensamente, na expectativa de ter esta segurança, esta confirmação no seu coração. E um dia, então, quando ela estava aí pelos 13 anos de idade, ela foi com os pais para uma campal. Uma campal promovida pela Igreja Metodista. E nesta campal, ela diz que estava decidida a buscar a Deus intensamente, até que ela tivesse a confirmação da santificação do Espírito, e finalmente estivesse segura da sua salvação. E nesta campal, ela, então, orou, ela se empenhou com Deus, lutou com Deus, buscando esta certeza da salvação. Mas ela diz que não sentia nada, nada de especial, nada de extraordinário, nada de sobrenatural. Porém, as coisas mudaram quando um pregador fez um sermão sobre Esther. E ele falou que Esther estava preocupada de comparecer diante do rei Açoeiro, sem ser convidada, chamada, e eventualmente o rei determinasse a sua morte. Então, nesse momento de insegurança de Esther, ela lutava com o pensamento e com o receio, com o temor de perder a própria vida por comparecer perante o rei. E quando o pregador descrevia esta ansiedade de Esther, da rainha Esther, Ellen White se identificou com essa ansiedade de Esther no seu coração. Então, o pregador disse que Esther confiou e compareceu perante o rei, e o rei estendeu o seu cetro para Esther. E com base neste episódio bíblico, então, o pregador concluiu aquele sermão dizendo tudo o que você precisa de fazer é estender a sua mão e agarrar o cetro da graça. E parece que ele falava ao próprio coração de Ellen White naquele sermão, porque ele também disse assim, se você está inseguro de sua salvação, se você está ansioso por sua salvação, querendo fazer algo para que Deus lhe aceite, tudo o que você precisa fazer agora é estender o seu braço e tocar no cetro da graça, que está estendido para você. Então, Ellen White diz que naquele momento no seu coração brotou uma nova convicção. E ela entendeu que nada era esperado dela mesma por parte de Deus, senão que ela levantasse os olhos e olhasse para Cristo, e confiasse, e levantasse o braço para tocar o cetro da misericórdia. Bem, então, com base nessa experiência, ela mesma diz para nós assim, Aqueles que estão esperando tornar-se por si mesmos mais dignos do favor divino, em vez de aventurar a clamar pelas promessas de Deus, estão cometendo um erro fatal. E diz ainda ela, Só Jesus pode limpar do pecado, só Ele pode perdoar nossas transgressões. Toda dependência de si mesmo é vã. E somente por conectar-se a Jesus mediante a fé, que os pecadores podem tornar-se filhos e filhas de Deus, cheios de esperança. Bem, então, o testemunho de Ellen White nos dá esta perspectiva positiva, de que o que Deus espera de nós, é que nós apenas creiamos, exerçamos fé, de que Jesus é um Deus cheio de graça, e o cetro da sua graça está estendido para você. Levante a sua mão e toque no cetro da graça, e tenha certeza de sua salvação. A certeza de que você é aceito, porque é amado pelo Senhor. Que Deus te abençoe.